Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, o mundo dos games tem uma comunidade de criadores de conteúdo, né? Youtubers, streamers e diversas galera que produzem diversos tipos de conteúdo. Que, cara, sempre criam grandes polêmicas e grandes cagadas incríveis. Que fazem a gente rir, a gente se divertir sabendo delas, né? E, cara, acho que com certeza hoje a gente tem mais uma dessas notícias que está dividindo muitas pessoas na gringa. A galera está realmente bem dividida sobre ela. Mas, cara, eu só consigo o quê? Eu só consigo rir da situação toda, tá ligado? É engraçada a situação. Porque, galera, quem falar com vocês é o Lion da Central. E agora, eu acho que vamos contar para vocês a história do ProPlayer, um jogador profissional, que é um criador de conteúdo com milhões de seguidores. E ele recebeu o quê? Recebeu um delicioso ban permanente, tá? Da vida. Ele não pode nunca mais jogar Fortnite, que era o jogo que ele criava conteúdo. E por quê? Por uso de hack. Olha, cara, tem gente falando que acha que é pouco. Só que não dá para negar que a galera está bem dividida. Porque você vai entender essa história e você vai perceber que tem até que um motivo para ter toda essa divisão, né, galera? Sim, e tipo, a gente está falando de hack, a gente está falando de pro player, pessoa famosa, conhecida. A Epic Games com certeza não ia deixar passar isso barato. E é por isso que está rolando essa discussão, né, Lion? Porque teve uma punição que foi, tipo, pra sempre, é uma palavra forte. Tipo, já pensou você? Chega da escola e sua mãe fala assim, filho, você tirou nota baixa. Você está proibido de jogar Fortnite para sempre. Mano, a criança, mano, morre, infarta ali, tá ligado? Então, assim, é um negócio tenso, está dividindo opiniões. E claro que a gente vai debater aqui e dar todas as perspectivas do que estão falando e também da nossa opinião. Porque vai render isso. É, velho, é engraçado. Vocês vão entender por quê e por que está todo mundo dividido. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio-dia, outra sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E galera, a história desse vídeo é basicamente com o criador de conteúdo e jogador profissional do FaZe Clam, essa que é uma das equipes mais conhecidas do mundo dos games quando o assunto é jogo de tiro, que é o Jarvis Kale. Ele já está trabalhando com o Fortnite há quase dois anos. Ele é um nome, na verdade, bem conhecido na comunidade de Fortnite, já que ele tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, meio milhão na Twitch e 170 mil no Twitter. Então assim, ele é um cara bem conhecido quando o assunto é Fortnite. Ele é aqueles caras que fazem vídeos de Fortnite em que aparece o rosto dele com uma reação, aí atrás tem as setinhas vermelhas, tipo, ai, Vitória Royale, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Sabe aquele youtuber-team de Fortnite, né? O que a gente vê que sempre está em alta, né? Exato. Ele era do FaZe Clam, né, cara? Que é o mesmo time do Tfue. Então, tipo, o cara é famoso. Exato, o cara é famoso, né? E aí o que aconteceu, galera, foi que algumas semanas atrás, ele produziu um vídeo em que ele estava usando o embot. Então a proposta do vídeo era gravar uma gameplay dele utilizando hack, utilizando trapaças no Fortnite. E, cara, no vídeo ele passa uns 10 minutos jogando, né, rindo, se divertindo. Se divertindo. Cara, ele grava diversas partidas, né, com ele utilizando o embot. Ele fala no vídeo que ele, inclusive, estava utilizando outro computador, não era o computador setup dele primário, ele estava em outro computador secundário que ele tinha lá na casa, e, cara, ele ficou nesse outro computador, em uma outra conta, porque ele não queria ligar essa questão do embot, do usuário que estava usando o embot, com a conta principal dele. Então ele tentou tomar todas as precauções necessárias para não levar banho, né? O problema é que ele é uma figura pública, né? E como é que você vai tirar isso de uma pessoa que tem 2 milhões de inscritos no YouTube e que é conhecido pela Epic Games? É, então. Não adianta pegar outro computador, não adianta usar outra conta, a Epic Games vai te achar, mano. Não dá pra fugir, tá ligado? É isso. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. E aí o que aconteceu foi que, né, é o de ter feito, galera. Ele fez esse vídeo, conseguiu milhões de visualizações, né, porque ele é famoso e tal, deu tudo certo pra ele, mas, né, o tiro saiu pela culatra, pois recentemente ele fez um vídeo falando que ele havia sido banido permanentemente do Fortnite. E chorou no vídeo, ficou triste pra caramba. É, ele passa, tipo, 7 minutos chorando e falando que não, porque não era isso que eu queria, se eu soubesse que a Danisa eu nunca teria feito, não foi por maldade, eu só estava criando conteúdo. E, cara, ele faz o chororô, tá ligado? Eu não duvido que não foi por maldade, tá ligado? Eu não duvido. Mas só que, mano, é complicado, né? É complicado. E aí o que acontece é que ele... Nossa, né, que o que aconteceu é que a Epic Games, a dona, né, a developer do Fortnite, baniu ele para sempre. Só que aí o legal é que não é só, tipo, um ban da conta, a conta dele foi deletada, não. Ele, como pessoa, está proibido de jogar Fortnite, né? É coisa, tipo, mano, se ele aparecer um torneio de Fortnite, também eles vão processar ele, tá ligado? Se ele fizer um vídeo de Fortnite... Processar, tá ligado? Até no vídeo ele pede desculpa, tá ligado, pra galera, e fala, pô, que droga, não vou poder, tipo, jogar mais, não vou poder mais criar conteúdo, eu adorava fazer isso pra vocês. E, tipo, vocês sabem que o cara tem um canal de 2 milhões de inscritos de Fortnite e não pode mais produzir Fortnite? Mano, matou, né? Vocês tem noção disso? Matou o cara. Matou o cara, exato. E aí o que acontece? A Epic Games foi lá, tomou essa decisão, né? Acabou com a carreira dele, basicamente, e aí agora a internet está dividida, porque lá na gringa a galera realmente está meio a meio nessa situação. Por quê? Acho que todo mundo concorda que, sim, ele merecia ser punido por estar utilizando em bot, né? Especialmente porque no vídeo, não era, tipo, um vídeo educacional dele falando, galera, é errado, ó, galera, assim que funciona, não façam isso, galera, vai dar ruim. Não, era um vídeo que ele tá falando, ó, galera, estou baixando em bot, ih, cara, vamos rápido aqui antes que eu seja banido, kkkkkkkkk. Sabe, tipo, tô usando em bot, garai, tô usando a shit, garai, e aí ele, tipo, zoando rindo. Você sente claramente que ele tá se divertindo fazendo aquilo, e você fazer um vídeo se divertindo usando uma coisa que é uma atrapaça em um jogo, vai pegar bem com a empresa? Não vai, velho. Não vai, velho. Se fosse um vídeo educativo falando assim, ó, galera, olha só, eu vou usar o iBot aqui, vou mostrar pra vocês como funciona, e quero mostrar pra vocês como não vale a pena utilizar isso, porque você vai estar estragando o jogo de outras pessoas. Ele não fez isso. Você não vai melhorar como jogador, você não vai saber jogar, não vai ter mira. Aí se a Epic Games pegasse esse outro vídeo e visse, pô, ele tá tentando passar uma mensagem legal usando algo que é ruim no jogo, pô, vamos deixar passar, o cara fez um... Ele fez um serviço aqui pra gente, não um desserviço que foi, tipo, jogar se divertindo, né? Não, mas ele fez um vídeo o quê? Se divertindo, kkkk, garai, trollage, tá ligado? E aí o que que deu? Deu ruim, né? Tá ligado? Então, mano, mano, recebeu um ban pra vida inteira e aí a comunidade tá dividida, por quê? Ele vive de Fortnite, basicamente, né? Ele é um jogador profissional de Fortnite, o conteúdo dele é 100% Fortnite, e ele foi proibido de fazer qualquer coisa relacionado a Fortnite, ou seja, acabou a carreira dele. Então, muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas, não só youtubers, né? Mas qualquer pessoa na internet, agora que tá sabendo esse caso, tá tendo opiniões divididas. Todos concordando que sim, ele deveria ter sido punido, porque ele fez uma cagada, mas alguns acham que tá correta a decisão da Epic, e outros estão falando que a Epic foi dura demais, a Epic foi um, foi meio overkill, foi tipo uma super punição desnecessária, ele não precisava ter recebido esse ban pra vida inteira. E aí começa o grande debate, né? Será que a Epic realmente tá correta nessa decisão dela, ou você acha que, de fato, ela passou um pouco do limite, cara? A gente tem algumas opiniões, né? Como, por exemplo, a gente até tava debatendo quando a gente viu essa matéria, que era o quê? O banimento eterno, tipo, ó, você está banido pra sempre. A Epic Games fez isso, na minha opinião, por um motivo. É pra dar exemplo. Então, por exemplo, a Epic Games viu que é um jogador profissional de um time famoso, um cara muito reconhecido na comunidade, que fez a grande cagada de usar um hack. Ele usou um programa de trapaça estragando a partida de outras pessoas. O que que ela fez? Deve ter feito lá uma reunião e falou, cara, o que que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai dar um ban nele de uma semana, a gente vai punir ele, sei lá, com uma multa, a gente vai processar ele, o que que a gente vai fazer? Bom, eles devem ter chegado à conclusão de, vamos banir ele pra sempre e vamos utilizar ele como Cristo. Vamos colocar ele como exemplo, porque se a gente deixar passar isso e dar uma punição leve, outras pessoas vão querer fazer porque sabem que vão sair impunes. então a gente pega esse cara e bane ele pra sempre, a gente acaba com isso, a gente mata o mal pela raiz e pronto, cortou o mal pela raiz, ban eterno, ninguém vai mais ter coragem de fazer isso no Fortnite e eles resolvem o problema e eu acho que foi isso a decisão deles, cara, não é possível. Tudo bem, podia ser um banimento de um mês, Lion? Podia, podia ser um banimento de um ano fora do competitivo? Podia, seria justo? Eu acho que seria justo também porque o cara zorra aqui um vídeo, talvez depois de uma punição de um ano fora da, parar de ganhar dinheiro, o time dele acabar o contrato dele e ele voltar depois e continuar jogando, ele ia pensar tipo três, quatro, cinco vezes antes de fazer qualquer merda no jogo de novo. Mas eu acho que ele foi o primeiro a fazer isso porque tu lembra de algum caso de algum profissional fazendo, usando algum tipo de hack, não fazendo trapaça em campeonatos, porque teve o caso lá dos caras na Copa do Mundo que estavam fazendo intencional feeding, que era o que? Um caía, aí o outro ia matava e ele ganhava pontuação por kills, né? Mas isso não era um hack, não era um programa que modificava o jogo, e sim uma estratégia que foi uma trapaça, né? Que é totalmente diferente de um programa, de um cheater, né? Então assim, eu acho que essa é a minha opinião, velho, é complicado falar sobre isso, mas eu acho que a Epic Games pegou ele como exemplo por ele ser o primeiro cara a fazer essa grande cagada de fazer vídeos já em bot. É, cara, eu acho que foi uma punição muito pesada pra ele, acho que banir pra sempre assim é muito pesado, acho desnecessário, certo? Mas é o que você falou, cara, eu acho que como uma decisão da Epic Games pra manter o bem-estar dos jogadores de Fortnite, manter a comunidade na linha, eu acho que é uma decisão que em longa data vai trazer grandes resultados pra Epic Games. Ninguém tem coragem de fazer isso agora. Ninguém vai fazer isso, nenhum criador de conteúdo vai ter coragem de fazer algum vídeo falando de em bot. Porque assim, quando você administra um jogo gratuito, online, o seu maior problema, com certeza, um dos maiores problemas são hackers. CSGO. Porque qualquer um pode entrar, qualquer um pode baixar o programa de hack, e aí pronto, mano, um cara na partida estraga a gameplay de dezenas que vão parar de jogar o jogo porque tem hack, eu não vou perder meu tempo com esse jogo. Me diz outros jogos aí, Lian, grátis, que tem hack. CSGO. Há vários. CS, PUBG Mobile também, Apex, vários. O que não falta é problema de trapaça em jogos gratuitos. Então, com a Epic cortando mal pela raiz, tirando a palavra embot, né, do vocabulário de criador de conteúdo, isso daqui é uma ótima decisão pra eles, porque pode ter certeza que nenhum criador de conteúdo vai ter coragem lá e fazer um vídeo, ó galera, eu tô usando um hack aqui, olha, eu tô usando um embot. Ainda mais no caso dele, porque no caso dele, ele passou uma ideia positiva de que ele tava se divertindo com o embot. A última coisa que eles querem é uma ideia positiva vindo de hackers. Então assim, é duro, mas precisa. É duro, mas precisa. Ele deu azar, mas, cara, foi o necessário, foi a decisão necessária da Epic Games. Eles tinham que mostrar que eles não estão aqui pra brincadeira, e assim, do ponto de vista da Epic Games, é a decisão correta. do ponto de vista do Fortnite, do jogo em si, também é a decisão correta. Dos jogadores, eu acho que também é a correta, porque, mano, um influenciador falando com milhões de pessoas e mostrando que embot é da hora, vai estragar o jogo, vai influenciar outras pessoas a baixar o embot. Então no final, eu achei que é duro demais pra ele, acho que não precisava dar um ban pra vida inteira, mas com certeza, pegou ele pra Cristo e tá mandando uma mensagem. Ele se transformou no mensageiro da Epic Games quando o assunto é embot. ou seja, nenhum outro influenciador vai mais fazer vídeo de embot, vai fazer vídeo de hack e, cara, pode ter certeza que agora eles com certeza pegaram um cara pra Cristo que vai servir de exemplo por muito, muito tempo pra outros criadores de conteúdo. Muita gente pode falar, né? Tá, mas e se um cara usar embot, a Epic Games, a Bunny pra sempre também? Eu acredito que não, porque não tem como, né? A não ser que eles debam por IP, não sei como é que funciona, mas a questão desse jogador aqui em específico é que ele é uma figura pública, ele tem o rosto, ele era um profissional do jogo, então pra Epic Games fazer isso é muito mais fácil, né? Então isso meio que fica mais pros criadores e não pro público em si, né? O público que utilizar isso, claro que vai perder a conta, tals, Epic Games já deve ter um sistema pra encontrar as pessoas utilizando, mas o ban eterno mesmo, acho que seria mais pros criadores, né? Pra segurar na linha os criadores. Exato. Então, cara, ele deu azar, foi o primeiro assim que foi pego, agora pode ter certeza que ninguém mais vai ter coragem de fazer isso, eu acredito que, de fato, ele não teve maldade, eu acredito que ele só queria ganhar o seu ad revenue, só queria ganhar o seu dinheiro do YouTube fazendo o BigHack, queria criar um conteúdo exato, assim, não acho que ele foi maldoso, não acho que ele tava sendo um cara babaca, entendeu? Mas assim, caçou pra cabeça, fez o conteúdo da maneira errada e aí tá o banimento, não acho que ele devia ser banido pra sempre, mas cara, em ponto de vista da Epic, ela com certeza fez uma decisão que em longa data vai dar muito bom pra ela, então assim, deu azar, amigão, agora vai pra um Apex da vida, vai pra um PUBG, vai pra algum outro jogo que tá em alta e ele, mano, tem certeza que esse cara não vai morrer, tá ligado? Esse cara não vai morrer, ele vai conseguir se reerguir, tem a FaZe Clan do lado dele, tem milhões de pessoas seguindo ele, então assim, esse cara, apesar de ter cortado a carreira dele no Fortnite, acabou a carreira dele no Fortnite, mas ele vai conseguir fazer outra carreira em outro jogo online, dá pra ver que ele é uma pessoa jovem, dá pra ver que ele tava muito sentido, mas quando a gente tava assistindo o vídeo eu falei pro Lion, tá vendo aí, cara, o cara jovem, fez cagada, tá arrependido, mas vai aprender com o erro, né? Fazer o quê? Vai aprender com o erro. Ele aprendeu da pior forma possível. E vai servir de erro pra muitas outras pessoas, porque as outras pessoas vão ver isso e não vão ter coragem de fazer vídeos semelhantes, entendeu? Sim, sim. Então assim, é realmente um mal necessário, apesar de tudo, pelo menos o que eu acho também, cara, eu acho que na verdade vai ajudar bastante o jogo daqui pra frente. Bem, vamos ver, né, o que vai acontecer, porque criadores de conteúdo como o Ninja já mostraram suporte ao jogador de Arvis, né, que foi banido, o cofundador da FaZe Clan também deu suporte pro garoto, então assim, a comunidade ainda tá dividida nesse exato momento. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se a Epic Games volta atrás. Ela já falou em entrevista que ela tem tolerância zero com hackers, não importa quem seja, se você tá utilizando em bot, se você tá estragando partida, a gente não vai voltar atrás. Eles falaram que não vão voltar atrás, mas vamos ver se realmente vai acontecer isso, né? Até podia ter, tipo, o movimento dos gamers pra tentar pedir pra Epic Games, tipo, diminuir o banimento do cara, mas como é que a gente vai se juntar pra ajudar um cara que usou uma trapaça, tá ligado? É muito difícil, não é como se ele fosse uma pessoa injustiçada. Ele não é uma pessoa injustiçada, ele fez a cagada, o problema é... É o cara da Blizzard que tava tentando se expressar sobre liberdade de Hong Kong, tá ligado? E foi censurado. Exato, tipo, as pessoas se comoveriam mais com a situação se ele tivesse feito uma coisa e fosse banido por algo injusto, mas não foi, tá ligado? Então a gente só fica aqui, tipo, tá, e aí Epic? Vai ser pra sempre mesmo? Então, paciência, tá ligado? Não tem muito o que fazer. mas vamos esperar pra ver se vai acontecer alguma coisa em relação a essa história, beleza? O importante é que agora você que tá assistindo esse vídeo já sabe o que tá acontecendo, já sabe todas as perspectivas, todas as ideias, e agora eu pergunto pra você, o que você acha da situação do Jarvis, esse criador de conteúdo que foi banido pra vida inteira? Você concorda com o posicionamento da Epic? Você acha que a Epic pegou muito pesado? Você acha que tinha que voltar atrás? Qual que é a sua opinião? Deixe ela nos comentários e bora debater sobre esse caso polêmico, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!